Começou com 60, sem apoio ainda, porque a Dragon me coloca em cada roubada, né, cara? Vai, 3, 1, quem pega leve, chega lá, cara, pra Classic é o shape perfeito. Vamos, fazer um treininho? Treinar o que hoje? Costa? Costa, eu vou reforçar a dose hoje, tomar duas, né? Gostava do de maracujá, mas daqui isso, como é? Creatina também, pra usar no intratreino aqui. Um pouquinho mais, não, um golinho a mais. E hoje, treininho com o Renan, primeira vez que eu vou treinar com o Renan aqui no canal. Falam que ele é bem forte, eu não sou tão forte, mas vou tentar acompanhar ele. Você tava assim com 18 anos? Ei, nada, tá magrelaço, tava todo desandado. O Renan já tá aqui, ó, aquecendo o manguito. Nem esperou começar o vídeo. Tá preparado, já reforçou no pré-treino também, o bichão quer bater no véio aqui, né? Vamos lá. Aqui alongando um pouco do peitoral, pra criar mobilidade, pra fazer as puxadas, rebadas. Quem tem encurtamento não, o peitoral geralmente não consegue puxar tanto, então a gente vai soltando um pouco da musculatura, alongando, pra gente conseguir ter uma amplitude maior no treinamento. Como ele tem que melhorar a parte de cima, a gente vai começar a trabalhar a região de cima, depois a gente vem pra parte de baixo da dorsal. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, Bora aí, Renan, vamos. 9, 10, vai 5, vai. 2, vamos. 3, vai. 4, vai. Mais 5, vai. 2, vai. 3, vai. 4, boa. Rapaz, ele não vai dar trabalho hoje. É bom você treinar com quem gosta de treinar, entendeu? Você esforça mais, faz mais. O moleque é delicado. Queria até fazer mais, era pra fazer 10, saiu 20, 21, né? Fez 21 repetições, cara, que é bom, que é bom. Vamos. 7, 8, vamos. 2, mais. Mais 2, 2, vamos. 4, mais 5. Vamos. Vamos. A última. Isso. 21 pra ficar igual a ele. Segundo exercício, a gente tá vindo pra essa remada apoiada. A ênfase hoje é dar atenção um pouquinho na parte superior da dorsal dele. A gente já começou naquela remada sentada. Agora aqui, que vocês vão ver que a projeção já é pra cima, então já vai pegar a parte superior. Pra depois a gente trabalhar as outras regiões da dorsal. Fazer isso aqui agora. Progredir na carga, pra gente ir sentindo. Aí no final, vamos botar uma técnica diferente aí pra tirar ele da zona de conforto. Que fase que você tá hoje e se você tem planos pra esse ano. Competicão, qual que é a sua ideia pra esse ano? Agora eu tô em Cudge, já tô em preparação já. Tá a nova semana do campeonato. E vou subir dia 2 de setembro no Sardinha Classic. E mais pro fim do ano, talvez eu vá em Campinas. Campinas também. Nacional. Foi nesse que eu virei profissional. Um campeonato muito bom, nível bem alto. Vou pra caramba. Aí pra quem pergunta também, eu subo na categoria Team. Que é de 16 a 19 anos. Eu vou tentar ir numa nova cela só pra brincar um pouco. Hoje tem mais flexibilidade assim pra... Mais oportunidades em categorias. Quando eu tava competindo, não tinha Classic na época. Então era só Bodybuilder. Era Bodybuilder ou Men's Physique. Só que hoje tem a possibilidade de você fazer a Novice, True Novice, a Team. Antigamente não tinha isso, entendeu? Então você aumentar a possibilidade de ganhar troféu. De você ganhar experiência, evoluir como atleta. Muito bom também. Se você tá pensando em competir e ainda tá por fora disso. Comece a estudar um pouco mais sobre. Você pode ter um leque de oportunidades dentro do esporte também. Agora a gente vai fazer um Rest in Pause. A gente foi progredir na carga. Chegou numa carga bacana. Como é bem cedo e ele não comeu tanto também. Então o estoque de energia tá um pouquinho mais baixo. E ele tá em preparação também. Então ele tá numa restrição calórica um pouco mais acentuada. Eu ainda tô comendo bem. Então tem uma certa discrepância de energia. Agora como ele tá em preparação, a gente vai tentar acelerar um pouco o treinamento aqui. Distrair mais dele. Fazer ele fazer mais força. A ideia pra fazer agora é um Rest in Pause. Ele vai fazer de 6 a 10 repetições. Vai descansar de 5 a 10 segundos. E repetir novamente com a mesma carga até a falha. Se sobrar energia, a gente faz outra técnica na última série. 1, 2, bora, 3, vai, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais, 1, 2, 3. É, o treinamento tá pegando, o bicho tá pegando aí. Escorri um pouquinho agora. É uma técnica que já é muito usada. Porém tem gente que ainda não faz. Pra quem não faz, comece a fazer porque você pode extrair mais o seu treino. Que nem ó, ele fez uma série com 40 quilos cada lado. Até 10, ele poderia parar. Porém ele repetiu com descanso menor, fazendo mais 10. Então a série dele foi de 20 repetições, entendeu? Com a mesma carga. Podendo aumentar na última e fazer mais uma igual também. Só que ele vai aumentar o volume total de treino dele na semana. Porém, a ideia dele agora, como é um cutting, ele tem que treinar mais e melhor. Quanto melhor ele treinar, mais denso ele fica também. Essa fase de treinamento, ele precisa treinar ainda mais intenso. Tem muita gente que tira o pé em fase de preparação. É totalmente o contrário. Você tem que acelerar essa fase. Essa fase que vai fazer diferença lá no palco. Quem chega mais fofinho, com pouco corte lá, é a diferença do treino aqui. Não é dieta só não. Quem pega leve e chega lá, ó. Caraca, mano. Isso é louco. Fala bem demais. Dá pra ver que ele faz várias poses da época lá do Arnold, entendeu? Várias poses assim. Ele tem uma linha mais classic também. O desenho da dorsal dele é mais classic. Pode ver que ele tem a cintura escapular mais larga. Braço mais longilíneo. Então, cara, pra classic é o shape perfeito. Desde quando eu fiz a cirurgia, essa vai ser a terceira vez que eu vou fazer a remada curvada. Acompanhar o menino, né? Última série. O Renan tá sentindo um pouco da lombar, porque ele treinou inferior esses dias. Ele agacha pesado, então a lombar tá um pouco rígida. Fazer a última série com 60 quilos, que já é bem pesado. Ele é um cara que explora bastante amplitude. Ele desce até o chão pra remar. Então, tá pegando um pouquinho mais da lombar dele. Mas vamos fazer essa última série pesada. Quatro. Vai. Puxa. Puxa. Vai. Bora lá. Mais um. Vai. Vai. Falando sobre ontem, do que ele comeu. Ontem, duas refeições com batata ou uma? Uma com batata, 200 gramas de batata. E uma de 80 gramas de aveia. Sério, e hoje você come o quê? Hoje vai ter... Já mandei uma de aveia com claras. Foram 10 claras, um ovo inteiro. 80 gramas de aveia. Aí agora a próxima vai ser 250 arroz, 180 frango. E aí eu tenho mais uma de 200 de arroz depois. E mais uma de 300 pré-treino de arroz. Aí a última é só o whey. Nos dias de treino ele come mais. Nos dias off-treino ele tá comendo menos. Como ele treina pesado e a demanda dele é maior por causa do treino. Só que no final do dia, durante o dia ele come mais. Come mais durante o dia pra poder treinar bem à noite. Só que hoje é um dia típico, ele tá treinando de manhã. Então ele tá um pouco mais cansado. Até porque ele não fez uma ingestão tão boa de carboidrato antes do treino. Se fosse treinar à noite ele estaria mais forte, mais resistente. Mas essa é a preparação. Até tá treinando bem pesado ainda pra quem tá 9 semanas. Você tá em diagonal e vai alongar bem. Vai pegar bem essa parte do latíssimo. E na hora que você remar, vai pegar o grande dorsal e também o golo da costa. Façam. Depois marca a Drago, me marca. Marca o Renan aí também. Vão gostar pra caramba. Galera, a gente fez uma adaptação aqui no puxador. Pra alongar mais, pegar mais o latíssimo, o pé de baixo. Porém, a gente vai fazer uma técnica diferente. Um treinador americano. Que ele faz um rest in pause um pouco diferente do que a grande maioria faz. Ao invés dele parar o peso, descansar. Ele fica ainda segurando o peso, fazendo um certo balanço. Pra poder manter ativado a região da dorsal. Então o que o Renan vai fazer? O Renan vai fazer até a falha, a primeira série. Ele vai fazer o rest in pause. Vai fazer três balanços. Repetir, fazendo quatro, cinco repetições. Vai fazer mais três balanços de novo e até a falha. Esse é o rest in pause que ele faz. E a gente vai reproduzir aqui também. Bora, puxa. Vai. Bora. Vamos. Vamos. Três. Bora. Três. Vamos. Sentiu? Tá. Muito. Foda que eu tava perdendo um pouco de estabilidade. É. O banco sobe um pouco. Eu tentei até travar no banco. É, mas essa técnica é justamente isso. Pra você não descansar. Pra você conseguir fazer mais repetições. Manter a tensão no músculo todo momento. E executar mais repetições. Mas aumentar o volume. Seria no rest, né? No rest, né? O rest é só o balanço, né? Você vai descansar no balanço. Mas esse balanço faz com que você tenha ativação da escápula. Então o dorsal vai estar sempre ativado. Não, não puxa. Começando com 60. 60. Começou com 60 sem apoio ainda. Tá louco. O Dragon me coloca em cada roubada, né? 18 anos, molequinha. Eu já sei. Ele tomou duas doses de pré-treino, né? Duas doses de pré-treino. Aí já mudou, rapaz. Mais um treino finalizado com o Matheus. Primeiro de muitos. Vamos marcar mais treinos aí. Fazer junto. Mas é isso aí. Hoje foi um treino de costas. Próximo a gente vai tentar um leg day. Vai ver se dá bom aí. É isso aí, galera. Hoje foi um treino de dorsal. A gente fez alguns exercícios aí. Passamos algumas dicas pra vocês. Deu pra ver. O Renan é bem forte também, né? Então é difícil acompanhar um rapazinho. Ele é novo. Tem 18 anos. 18 anos. É um cara que já tá remando com 70 quilos ali. Então é bem complicado. Mas ele é muito forte. O treino rendeu bem. Deu pra passar umas dicas pra vocês. Técnicas novas que vocês podem incluir no treino de vocês. E esse foi só o primeiro. A gente já tá marcando outros treinos aí. Gostei de treinar com ele. Ele é um rapaz que é pesado. É muito dedicado. Até agradecer a você. Valeu, Renan. Vamos acompanhar mais a preparação dele. Que tá nove semanas o campeonato. Isso. Nove semanas. Nove semanas. Logo tem mais vídeos. A gente vai falar mais da preparação dele. Tudo. Aberto pra vocês aí. Pra vocês acompanharem.